Tatus, pássaros, lamparinas e até uma santa inanimada. Tudo feito somente do fruto da cabeceira. As peças foram produzidas pelo artista goiano Nico Miranda e estão expostas na biblioteca do Sesc até o dia 7 de fevereiro. O que as pessoas podem esperar e aguardar aqui da exposição? Olha, surpresas. Eu acho que a cabaça nos surpreende. Desde quando nós a utilizávamos para transporte de água para as roças, para fazer cuia, lavar arroz. Então a cabaça é uma matéria-prima que te surpreende a cada dia. Todas as vezes que você maneja uma cabaça, você vê ali a oportunidade de criar uma nova peça. Então eu acho que quem vier aqui para ver essa mostra vai ter a oportunidade de observar que a arte educa, a arte transforma, a arte liberta. E todo esse processo é feito por acoplagem que foi criado por você. De onde veio essa inspiração? A inspiração surgiu aos 11 anos. Eu era aluno do ginásio Nestório Ribeiro. Para vocês, nestorianos. Naquela época tinha canto orfeônico, tinha francês, tinha moral e tinha latim. Na primeira série ginasial, criança de 11 anos, estava estudando essas quatro disciplinas. E tinha também trabalhos manuais. Foi através de trabalhos manuais. A professora tirou de dentro de mim aquela potencialidade, porque toda criança tem uma potencialidade, né? E aquela professora conseguiu tirar de dentro de mim aquela capacidade de criar. Minha primeira obra foi uma bandeja de carretel de linha. E partindo daí teve um repouso. Em 70, eu comecei a lecionar em Serranópolis, no Colégio Estadual do Abel, o ginásio do Abel. E lá, trabalhando com as crianças, nós conseguimos trabalhar com madeira, com barro. E trabalhar com uma série de matérias-primas. E um dia, por sugestão da minha esposa, eu utilizava a cabaça cortável para tomar uma cachaçinha de engenho. E a minha esposa me sugeriu que fizesse alguma outra coisa. E foi daí que surgiu a técnica de acoplagem. Em cortar a cabaça em pedaços, até 20 pedaços, acoplar, unir e transformar numa Monalisa do Cerrado, por exemplo. Não à toa estamos aqui atrás dessa peça, porque é uma das suas preferidas, como você acabou, né? De confidenciar para a gente. Monalisa do Cerrado. Eu vejo nessa peça o retrato de todas as potencialidades da mulher à superfície. E talvez até sem falar, eu quero cumprimentar as mulheres que estão acompanhando, assistindo a essa matéria sua. Através da Monalisa Cabaça. Você que já é um artista que tem uma obra reconhecida pela Unesco. Dá para afirmar que algo mudou em relação à população depois desse reconhecimento? Mudou. Se eu fosse realmente um artista egocentrista, eu ia dizer que maravilha. Mas infelizmente mudou. As pessoas só são reconhecidas quando estão, digamos, na visibilidade. Aliás, eu aproveito para agradecer a vocês da TV Jatai e toda a imprensa que tem acompanhado há vários anos esse trabalho de reconhecimento. Então, é claro, se você, artisticamente falando, tem uma produção diferente, então a imprensa vem. E eu acho que é fundamental. Você está produzindo, você está transformando. Isso é para tocador de viola, isso é para artista plástico, pintor. Então, é preciso aparecer sim. Ter algo a mostrar. Porque se não tem nada a mostrar, não tem visibilidade. Então, tem sim. A partir do momento em que a Casa do Artesão colocou uma peça minha para ser analisada pela Unesco, e a Unesco a reconheceu como matéria, enfim, legítima, Então, a partir daquele dia eu tenho tido, sim, um crescimento, uma visibilidade. Tenho vendido obras, peças, recebi várias comendas, recebi uma comenda da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na presença do presidente, recebi uma comenda da Câmara Municipal de Jatai. E a cada dia as pessoas vêm e observam. Agora, eu quero retornar toda essa visibilidade que vocês estão me dando para todos aqueles que estão valorizando o meu trabalho. Eu não quero decepcioná-los. Eu não posso decepcioná-los. Eu quero mostrar para vocês, para os pais, para os jovens, que a arte, repito, ela educa, porque ela tira de dentro de você uma capacidade de produzir. Ela transforma, porque você às vezes fica na ansiosidade, fica quieto, não tem o que fazer. De repente, você começa a trabalhar, a pintar, a tocar, você começa a se transformar e aí você liberta daquilo que o mundo traz para você. A gente só vai colhendo, vai captando, captando. A gente esquece muitas das vezes que a gente tem uma potencialidade. E a arte nos ajuda a tirar de dentro da gente essa coisa boa que nós temos. Por isso que eu digo, a arte liberta.